E aí galera, estou de volta com mais um vídeo de aventura. Vamos nessa. Olha o que encontrei aí. Já esteve nesta casinha aqui uma vez. Eu e o Sérgio, coisinha querida. Mas já faz bastante tempo, eu acho que um ano atrás. Mais, eu acho que quase dois anos atrás. Vamos dar uma conferida aí. Casinha bem antiga, aqui uma máquina, coletadeira, trilhadeira. E deve estar funcionando ainda, porque ó, fazem trilhação de milho aí. E aqui o Paiozinho está se espatifando. Na redondeza, muito mato. Lá então está outra casinha. Já vou dar um chego para lá também. Ela está quase anoitecendo. Show de vídeo. Hoje estou fazendo um show de vídeo. Já fiz uns contos sobre... Aqui estou dentro do Paiozinho. Ali está a máquina. Então, eles largam o milho por aí. Aí entra. Lá e fazem o... Debulhamento do milho. É, está bem espatifado isso aí. Parte da frente, então, aí. Paiozinho. Não chego na casa. Olha como está a casa aí. Pela sepoeira ali tomando conta. Deu uma olhada por baixo. São quatro e meia da tarde. E aqui na Serra. Serra de Nova Brescia. Aí está... Já ficando frio. E dá para ter uma visão melhor. Milho e arado. Certamente lá vão passar. Naquela trilhadeira. Vocês viram lá. Aqui um porãozinho. E deve dar banhado de água também. Tentar uma escadaria lá. Mas não sei se dá para subir. Ops. A escada está caindo aí. Aqui está uma escadaria. Mas está fechado. Parte do... Alçapão. Já volta para o outro lado. E aqui. E aqui. E aqui tinha mais uma casa. Estou lembrado. Na época tinha... Mais uma casa e caiu. Caiu mesmo tudo. Olha as partes dela. Esgolopou-se. Só restou aquela ali. Demorei muito. Para vir fazer o vídeo. Mas... Parte dela está aí ainda. Vamos ver se dá para entrar. Lá está o... Lá está o... Paiosinho. Muita capoeira aí. E cobras minosas. Estou chegando na cobras. Olha. Aqui entra aí. Um pega-pega aí. Espinho. Aí está. O casinho. É o que restou. E aquela ali. Caiu. Quando esteve aqui com o gafanhoto. E a coisinha querida. Há uns dois anos atrás. Estava de pé isso aí. E caiu. Parece que... E não é verdade. Olha. Esses pavos aqui estão... Continuam aqui ainda. Aqui é a entrada. Olha a capoeirada que tem aí. Até deram uma arossada aí. Opa. Estou chegando. Agora é risco de cair essa também. Igual a outra aí que... Que caiu. Aqui tem um segundo piso. Não tem nada ali em cima. Vamos lá descendo. Está perigosa esta casa aqui. Decair a outra parte também. Que eu saiba esta casa tem mais de 30 anos abandonada. E está aí. Estou assombrada. E está aí. Está caindo. Parte de lá. Por isso que está... O sol vai se levantando. A janela se despegando. Corre risco cair a qualquer hora. Olha ali como está a janela. Malapenda pendurada. Malapenda encosta alguma coisa aí e já começa a cair. Vamos ver. Olha se posa aí. Os assombros ainda se manifestam aí. Tem um abração. Está aí. Como é que existe? Opa. Opa. Alguém aí, velho? Alguém está pegando algum troço de uma veia de cima aí. Opa! Estou chegando, vizinho. Vem. Vem. Às vezes, gurizada, querem pregar susto no cara que sabe que faz vídeo. Vem. Ninguém aí. Sei lá. Enquanto tiver só barulho, tudo bem. Ali sobrou. Só isso aí sobrou ainda. Pessoal relaxado, deviam ter levado. Santo também pra... Pra favorecer a eles. É, já está quase anoitecendo. Olhar da janela aqui um pouco. Abrir a janela aí. Ode. Tramento. Mais. Opa! Opa! Pode falar, vizinho. Está estranho isso aí. A janela vale a pena encostada. Estão prontas pra cair também. Então, seria isso aí, galera. Agora, vamos dar o fora de mais uma casa assustadora. Nem sei a família que eu morava, mas há muitos anos eu morava quatro quilômetros longe daqui. Sabia que essa casa estava abandonada há vinte anos, mas me falaram que tenho trinta e dois anos de abandono. Depois que os caras familiares faleceram, ninguém mais quis morar. E morreu alguém, mas não deu certo. Manifestações estranhas sempre aconteciam. Pois então, é isso aí, galera. Vou mandando um abraço a todos vocês. E pode deixar seus likes, seus comentários. E voltaremos na próxima oportunidade, galera. Até mais. Tchau, tchau.